Olá, bem-vindos ao nosso canal! Hoje nós vamos falar sobre um animal fascinante, o civet. Você vai conhecer a sua origem, características e mais. Se você é apaixonado por animais selvagens e gosta de aprender mais sobre a vida animal, então esse é o vídeo certo para você. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Isso nos ajudará a crescer e continuar trazendo mais conteúdos interessantes para você. Então vamos lá! O civete é parente do animal fossa e do jineta. A fossa é um mamífero carnívoro que habita em Madagascar. E é o maior carnívoro endêmico da ilha. Fiz um vídeo sobre a fossa. Aliás, foi o último postado aqui no canal. Se quiser assistir, fique à vontade. Já o jineta é uma espécie de gato selvagem encontrada na África e na Europa. Tanto a fossa quanto o jineta pertencem à família Viveridei, assim como o civete, o que significa que eles são parentes próximos. O animal civete é originário da África e da Ásia e é conhecido por sua pelagem marrom escura e longa, além de sua cauda comprida e arredondada. O civete é um mamífero carnívoro, o que significa que ele se alimenta tanto de plantas quanto de animais. Alguns de seus alimentos preferidos incluem frutas, insetos, cobaias e répteis. Eles são animais noturnos e gostam de viver em florestas densas e regiões montanhosas. O civete é famoso por sua secreção corporal conhecida como civetone, que é usada para produzir perfume e é considerada uma das substâncias odoríficas mais valiosas do mundo. A produção de civetona é feita a partir de suas glândulas abdominais e é coletado por meio de uma técnica chamada civetagem. No entanto, infelizmente a criação de civetes para fins comerciais pode ser perigosa para a espécie, pois muitas vezes eles são mantidos em condições insalubres e maltratados. Além disso, a captura e a comercialização de civetes são ilegais em muitos países e podem levar à extinção da espécie. O civete é um animal fascinante, mas também é importante lembrar de proteger sua espécie e respeitar sua vida selvagem. Antes de encerrar este vídeo, quero agradecer a todos vocês por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre o civete e que tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar trazendo vídeos incríveis para você. Obrigado novamente por assistir e até o próximo vídeo!